O que é que eu quero? Tá atrasado dois vídeos na série do Diablo 2 Vixe Tá atrasado, tá atrasado Puta que pariu, muita coisa aqui, peraí Pergaminho Dinheiro, eu quero dinheiro Pergaminho Porra Topazio Poção fulminante Ok Caramba Ué Aqui, ah, descida lá em cima Nossa senhora Vamos lá, hein Vamos lá, hein Nível 3 Nível 3 Uau Quase morri Quase morri, não Morri Eu tava muito envenenado Caraca, maluco Eu tava com o acúmulo de veneno muito alto Caraca, o acúmulo de veneno devia estar explodindo Mas devia estar explodindo muito Muito, 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 muito Boa tarde Boa tarde Mais 3 no máximo de dano Mas, vai Fala Felipe Bem-vindo de volta Caraca, pivete Eu vacilei Não, não Dá nada, não Caraca, rapaz Morri envenenadaço, brother Deixei acumular Tanto que eu tomei a poção Mas não foi o suficiente Não deu tempo de encher meu life Pô, que feio Eu acho que eu morri Caraca, imagina, velho Se eu estivesse jogando A câmera tá aqui, Paulo Imagina se eu estivesse jogando No modo hardcore Olha o vacilo Está tudo bem Está tudo bem É, não Cara, ia ser muito escuro Se eu estivesse morrido Se eu estivesse jogando No modo hardcore Eu ia morrer desse jeito, velho Eita A gente vai achar o cubro Aqui agora Aquele mob alto Que ficou no melee É, ele me matou Aplicando veneno Sacou? Exatamente Exatamente Só no veneno Vamos lá Olha o cubo horádrico Vasculhe os salões mortos Debaixo das colinas áridas Em busca do cubo Não, não é isso não, moço Vamos só terminar De explorar a danja E vamos Nos aproveitar Das maravilhas Do cubro horádrico Deixa eu ver Sem antídoto Tu não sobrevive nessas horas É verdade Mas aí É muita coisa É muita coisa Para gerenciar Mas o demoninho Foi, na verdade Foi mais desatenção Do que qualquer outra coisa Da outra vez Que eu morri Também foi a mesma coisa Só desatenção Vamos lá Ok. Ok. Eita. Olha os frangos voadores. Olha o veneno. Caraca. Ele é forte, cara. Olha o veneno, olha o veneno, olha o veneno. Olha isso, olha isso. Caracuzão. Não, tio. Véi. Ah, sublinete. Não passa, brother. Que veneno é esse, irmão? Aê, porra. Caraca, maluco. Eu acho que eu vou carregar uma ou duas poções de venenamento, de antiveneno, velho. O antidote, porque, rapaz, cruel, velho. Muito cruel. Bom, tem um tridente aqui, velho. Vai, desse cara. Ah. Ah. Tchau. Três vezes muito mais do que isso, Júlio. Muito mais do que três vezes. Eu enchi o life, cara. Todas as vezes. Agora sim, tem uma parada. Minha magia está nível 1 ainda. GG na dungeon. GG na dungeon. Puxa. Vamos lá. Olha o velho da Card Can. Horádrico é um tesouro e tanto. Segundo a tradição horádrica, o cubo pode restaurar um cajado horádrico. Basta usar o cubo como usa um pergaminho. Quando o cubo se abrir, insira nele as duas partes do cajado e use o poder de transmutação. Você gostará de saber que o cubo tem outros usos alquímicos. Seis gemas e uma espada são transmutados em uma espada longa e gastada. Oxi! Nem é possível transmutar duas aljavas de setas em uma aljava de flechas. E duas aljavas de flechas produzem uma aljava de setas. As outras fórmulas deixam para você descobrir. Alguém ia... Cair! Eu tô indo aqui. Eu tô chocado. Eu estou chocado. Eu não sabia que você podia colocar seis gemas lá dentro, junto com a espada e transformar um item de espada. Fica grossa. Véi, eu tô chocado, maluco Ah, eu quero ver Qual dessas gemas aqui vai me dar A recuperação de mana Mais 10 de mana Mais 10 de mana Não Chância adicional de obter itens mágicos Mais 3 de destreza Resistência veneno 10 pontos de vida Mais 20 na taxa de ataque Isso aqui é muito bom pro lobisomem Bom, depois a gente vai apacar essas runas também, né? As runas são importantes Na verdade eu tenho que organizar esse inventário Que tá uma bagunça desgraçada, véi Você viu? Eu não sabia disso, véi Eu jogo o diabo há 20 anos Eu não sabia que se você pegar uma espada Colocar dentro do cubo erádrico E juntar ele com 6 É... É... Botar 6... É... Joias 6 rubis, 6 pedras E uma espada Ele transforma em um item novo Eu não sabia disso, cara Pra mim ele só transmutava itens Tipo, colocar... Vamos lá O uso básico do cubo erádrico pra mim Era isso aqui, ó Pegar... Deixa eu ver aqui Pronto 3 pedras dessas azuis Pronto Coloquei 3 pedras azuis E... Aí ele transforma em uma pedra azul maior Ou então... É... Deixa eu ver Pronto Três dessas poções Ah, não faz Eu jurava que ele ia fazer uma maior Mas enfim É assim que a gente aprende, amigos 20 anos e continuamos aprendendo Olha aí, tá vendo? Tá, mas eu tenho que organizar isso aqui, cara Tá muito bagunçado Deixa eu ver Os itens vieram Nó comandante Cajado longo Mais 31% de dano contra demônios Mais 96% de taxa de ataque contra demônios Adicionou 1 DC de dano em Ignos Acerta... Acerto causa fuga de monstros Repulsão Mais 4 de mana após cada bate Seta de gelo nível 1 Mais 50% de dano contra mortos vivos 1 de dano 1 de mana após cada bate Eita, moleque Vamos trocar de arma Finalmente Vamos voltar os cajados É uma honra estar a seu dispor Esse carinha usa a tridente A tridente causa bem menos dano Tem quanto espaço no cubo? 12 Não, eu vou levar o cubo vazio E guardo itens nele Vai ser melhor Ai, ai, ai Cara, deixa eu organizar isso aqui Porque tá uma bagunça, irmão Na verdade Isso aqui que eu tô fazendo Isso aqui que eu tô fazendo Segurar contra e clicar no item Pra o item sair de um ponto X e ir pro ponto Y Não tem no Diablo 2 original Que eu tô jogando É uma mão na roda, meu amigo Eu vou engastar logo aqui Engastar não Vou fazer joias Maiores Maiores 1, 2, 3 Eu ainda não sei pra que eu vou usar as minhas joias Caraca, é sério que eu só tenho duas pedrinhas vermelhas? Ah, aqui E... E... 4 5 1 1 2 1 1 1 1 Ah, doido! Olha aí, ó, pedrana amarela. Show! Ah, verde. Deixa eu guardar vermelho aqui. Deixa eu guardar vermelho aqui. Pronto, agora dá pra enxergar melhor aqui o que tá acontecendo. E aí, ó, 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 ó. Opa! Eu tenho um... Pronto, agora tá melhor. Pronto, não ficou melhor? Não ficou mais organizado? Ah, Paulo, acho que já existia esse atalho. Não existe não, que eu tô jogando dois. Então, eu tô jogando Diablo 2 original. Eu tô jogando Diablo 2 original. Eu comecei a jogar ontem, offline. E não tinha, não tinha esse atalho de você segurar o CTRL e ele ficar pulando de um lugar pro outro. Não tinha isso. Fala, Gabriel! Hora do almoço. O stream é maravilhoso. Muito obrigado, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Bom almoço pra você. Espero que você esteja curtindo, apreciando a sua refeição vespertina. Bom, organizamos aqui. Agora deixa eu dar uma olhada nas runas. Armas. 50% de dano contra mortos vivos. Mais 50% da taxa de ataque contra mortos vivos. Armadura drena o vigor. Drenagem de vigor reduzida. Elmos, drenagem de vigor reduzida. Escudos, mais 5% de chance de bloqueio. Defesa contra projéteis. Defesa contra projéteis. Mais 75% de redução de dano. Ah, aumenta dano. Resistencia veneno. Taxa de ataque, mais 1 de raio de visibilidade. Essa aqui é a que eu quero. Mais 2 de mana se eu colocar em arma. Esse aqui é a runa tir. Runa tir é a boa, hein. Foco na runa tir. Mais 2 de mana após cada bate. Mais 2 de mana após cada bate. Assim, na armadura. Na arma, mais 2 de mana após cada bate. Na armadura, mais 2 de mana após cada bate. No elmo, mais 2 de mana após cada bate. Mais no escudo, mais 2 de mana após cada bate. Então, o foco é na runa tir. O negócio é o seguinte, se eu não me engano, se a gente misturar as runas no cubo horádrico, ele gera uma outra runa. Vamos testar? Vamos testar. Como eu não quero as outras? Vamos ver se eu estou enganado. Vamos pegar duas dessas, que são iguais. Runa L. Não aconteceu porra nenhuma. Vou botar uma terceira runa aqui, peraí. Runa L. Também não aconteceu nada. Vou botar três runas diferentes. Também não aconteceu porra nenhuma. Eu estava enganado. Eu tinha quase certeza que isso funcionaria, mas... Tudo bem. Está frio na obra? Você está onde, Gabriel? Pô, frio? O Brasil inteiro está morrendo de calor e você está com frio, brother? Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui agora o nosso projeto, nossa missão. Agora o nosso destino é o covil dos vermes embaixo do oásis longínquo, que é onde tem um portal de chão. Abriu o mapa, eu acho que é para cá. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Vocês não fazem ideia do que eu fiz. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Eu apertei... Em vez de eu apertar só o F4, eu apertei Alt F4. Ai, Brasil... E aí... E aí... E aí... Obrigado.